O que é o Snow Honey? Aqui no canal, quem fala com vocês é o Bob Muito obrigado pela presença de todo mundo Estamos fazendo uma missão aqui hoje Já vou mostrar pra vocês Estou jogando no computador Snow Honey, um mod de caminhão incrível Primeiro vamos aqui Vamos habilitar a missão Entregue no estacionamento dos bombeiros Aquele caminhão ali, tem como reparar ele? Acho que não, né? Ah, o que é isso? Esse aqui é o meu? Vamos ver, letra Vamos ver aqui Meu caminhão Vamos reabastecer O Origem Tá, é meu tanque Vamos ver, Daryl especial Vamos lá, F Beleza, abasteci o meu Agora tem como abastecer o Caterpillar? Não tem, né? Show de bola Agora Vamos fazer o seguinte Letra V Vamos Reparar É... Origem Letra E Vou pegar aqui do meu tanque Alvo Daryl que é meu caminhão Vamos reparar ele todo, mano F reparando Tá, beleza O que eu vou fazer agora? Eu achei que precisava reparar aquele caminhão Já que não vai precisar A gente vai fazer o seguinte, ó Desengatar implemento Tô usando implementos É... Acho que é mod aquele implemento ali Vamos, então, dar continuidade na missão E vamos levar Aquele Caterpillar que tá pedindo da missão Lá pro ponto de entrega Lembrando que a temática é de Bombeiros, tá? De incêndio É... A gente tá jogando no Rio Albany Canadá Ontário Vou desligar a UD Vou deixar a UD limpinha Eu acho que o mundo só tem que Engatar o guincho nele e levar Bora Essa é a nossa missão, ó Levar esse monstro Lá pro estacionamento do bombeiro Tá vendo lá em cima? Eu já marquei no mapa Qual que é o trajeto que a gente vai fazer, ó A gente tem que deixar ele aqui, ó Estacionamento do bombeiro Não tá pedindo pra consertar nada Então Vamos desligar a UD E vamos embora Tô jogando com o caminhão do game Esse aqui não é mod Esse caminhão que eu tô jogando hoje Nenhum dos dois Esse aqui é o do bombeiro original do jogo Lembrando que dá pra jogar Snow Hunter Dá pra jogar você E mais quatro amigos Você e mais três, no caso, né? São quatro total É um game que vale muito a pena jogar Vamos embora Se você gosta dessa série de caminhões Deixa muito like pra gente aí Comenta o que vocês estão achando Comenta se você tem o game Se você joga Dá aquela moral pra gente aí nos comentários Eu acho que tem aquele outro Aquele outro caminhão que tava lá do lado Também tem que Resgatar ele, eu acho Lembrando que é uma temática toda de incêndio Irrigação descoberta Ah é, a gente não tinha vindo aqui Ah, tem uma missão aqui pra fazer Depois eu faço aqui e já libero ela Opa, 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 opa Eu não posso parar Nossa, quase que eu faço uma besteira aqui Olha o que que eu fiz Aí tá dirigindo que sabe Importante levar o monstro E lembra de pensar que esse Caterpillar Era o caminhão que eu usava no começo dos vídeos Lá no outro canal do Bob Games Quando eu gravava esse SnowRunner Todos os dias da série Esse Caterpillar me ajudou a sair de muito enrascada, irmão Bora, não para não, para não, para não Agora pesou Puxa, é pesado, rapaziada O Caterpillar era um monstro Quem já jogou, pesa aquele caminhão ali Pesa toneladas O tamanho do pneu dele Ele é muito maior do que o meu, ó Agora é que começa a ficar legal, ó Vamos passar no barro Nossa, eu acho que aqui é tipo um lago, né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tô tranquilo Deixa eu ir mais pra perto de mim, ó Você deve ter que olhar pro chão, ó Olha os peixes, cara Esse barato é um estragão, né Esse game é incrível, né Lindo, lindo, lindo Para não, para não, para não, é importante é não parar Salvou, deu uma travadinha Boa, é isso, mano Deu bom É isso, garoto Boa Bora Vamos subir aqui agora, direita Só vamos, mano No push do Caterpillar Pesado, irmão É pesado, irmão Ó, o motorzinho do... Meu caminhão tá urrando A Maria Fumaça Agora é subidão Só ver se eu tô vindo pelo caminho Certou Beleza Tamo quase chegando Quase Tem mais um lamaçal Pra passar Aqui já era Linguinho aqui perto, eu acho Nossa, aqui Onde a gente vai E cá, eu acho Ah, tamanho da pedra, irmão Opa Capotar, mano Esquece O negócio é que se o caminhão ficar preso em alguma pedra Ou galho de árvore Alguma coisa, algum tronco Já era, irmão Mas saia um Deus Que Deus nos acuda Olha aí, eu tava olhando pra lá, ó Calma, vira Isso, cara Bora Acelera essa jossa Vamos que vamos Buzina do monstro Mais um rio Mais um lamaçal Pra passar Tamanho da pedra Olha o tamanho da pedra Isso aqui fura pneu, ó Tem step Tem só um Olha isso, cara Tamanho do tijolo Vai, 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 vai Bora, garoto É subidão Só vamos Para não Ah não, essa parada é ruim Vai que essa parada é ruim Vai, 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 vai Boa, garoto Nunca duvidei do senhor Isso Agora é só subir essa árvore que eu acho que eu vou levar ela Tinha o que fazer Então puxa gasolina Como é que a gente está de gasolina Estamos safe Não, não, não Vai, só Vamos, vamos Vai não, filho Vai não Vai, 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 vai Nossa, essa árvore Boa, garoto Está vendo isso Boa Estamos chegando Aqui na frente Boa Não vou falar que deu bom a viagem Porque a gente ainda não chegou, né Então Praticamente Até o momento Está safe Está começando a anoitecer já Vou desligar o farol Ou não, né Mas às vezes está tendo alguma queimada aqui perto Por isso que está assim Um tanto de urubu ali Bota algum bicho morto aqui perto Boa, chegamos Aqui do lado, ó Devagar Vai bater, vai bater, vai bater Calma Muita calma nessa hora Boa, garoto Calma aí, Odibob Não vai sabotar a missão agora, cara O que eu fiz, mano Está cego, cara Vai, vai Agora vai dar bom Beleza Chegamos Agora vamos que a gente vai entregar o Caterpia Vamos ver Vamos ter que malnobrar e entrar com ele aqui É sério Nossa, é bem no posto do bombeiro Deixa eu entrar aqui de jeito nenhum Vou querer me complicar, cara Vou ter que fazer a curva aberta para poder entrar Senão não entra Vai, filho Calma Boa Entrar Aí Nossa senhora Quebrou Nossa, mano Meu O que eu estou fazendo, cara? Quebrei a cerca da casa da vizinha inteirinha Puxa o freio de mão Senta, cara O cara quando vai terminar o serviço Ele sabota a missão Acho que é só entregar Vamos ver, ó Boa Já sumiu É isso Ah, tem outro caminhão Sério isso, irmão Vamos ver Entregue Vamos ver qual que é o outro agora Tem mais um, parece Cadê? É, mas lá não tem, não Calma aí Vamos ver aqui O que aconteceu com essa missão É essa Santo pai, galera Olha isso A gente tem que entregar esse outro caminhão também, mano Vai ficar para uma próxima Nossa, esse caminhão Vocês viram lá o tamanho dele, né? Ele é um caminhão gigante Ele tem uma rampa Vou deixar para um próximo vídeo, beleza? Se você chegou até o final Comenta aí o que você tiver em mente Deixa muito like para a gente Hoje eu trabalhei com esse caminhão Com o Derry Especial 15C177 É um caminhão original do game Inclusive o caminhão dessa DLC Beleza? Está faltando um caminhão ainda Dessa DLC Para a gente poder resgatar Que a gente ainda não pegou Beleza? Então Deixa muito like Comenta o que vocês estão achando da série Valeu Fui Tchau 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 Tchau